A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eis aqui a terra do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E o anjo afastou-se dela. E o anjo afastou-se da terra do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E o anjo afastou-se da terra do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E o anjo afastou-se da terra do Senhor. E o anjo afastou-se da terra do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Maria e José, sua esposa, foram a Belém para fazerem o recenseamento. Como não havia lugar para se hospedarem, eles ficaram no estado. Estando eles ali, Maria deu a luz a Jesus. E envolvendo-o em paixas, reclinou-o no presente. Eu vou te dar um couro, Augusto, que eu cheguei em casa. Apenas arredores, uns pastores que vigiavam e guardavam suas ovelhas. Apenas arredores, uns pastores que vigiavam e guardavam suas ovelhas. E o anjo do Senhor, 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 o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu e te me disse. Esse que vos amizou o amor, será a alegria para todo o Senhor. Hoje, hoje nasceu na cidade da vida, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Os pastores foram o al雷ens, eles foram o albem crimes, os pastores foram o albem crimes... Os pastores foram o albemothes, eles foram o albem crimes... Dois pastores foram o albem crimes, eles foram os albem crimes, mas o albem crimes, mas tudo como antes havia falado. Ai, vai voltar o porco todinho. O porco já tá na goela. E ofereceram presentes de ouro, tricenso e mima. E foi assim que há mais de dois mil anos nasceu Jesus Cristo, o Filho do Cristo. A noite de Natal é a tarde que comemoramos o nascimento do Salvador. Que assim como os reis, nós também gostamos de oferecer a Jesus o que temos de melhor. O nosso amor, a nossa gratidão e o nosso coração. Esses são os presentes que Jesus gostaria de receber de cada um de nós. Aplausos Aplausos Aplausos